Fique responsável de informar você, cidadão, sobre os seus direitos, principalmente falando a respeito dos direitos da família. E hoje vamos trazer como tema, aqui juntamente com o promotor Dr. Franco Inlobato, vamos falar sobre uso capião. Então você telespectador que está me acompanhando neste momento, tem alguma dúvida relacionada a esse tema ou até mesmo nunca ouviu falar sobre isso, fique agora acompanhando as informações que nós vamos trazer para vocês de forma detalhada. Já está tudo ok por aqui com o Dr. Franklin? Tudo certinho? Tudo certinho! Boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo! Alô você, minha amiga Emily! Alô você, meu amigo telespectador da TV Web Cidade! Estava com saudade de vocês. Hoje, dia 1º de agosto, estamos retornando com o nosso quadro A Voz da Cidadania. Queria pedir permissão, Emily, para divulgar o lançamento do nosso livro Os Direitos da Mulher, As Poesias da Mulher, que vai ser dia 12 de 8, aqui no auditório do CEAF, aqui em Belém, com o show do Beatles Forever. Teremos o coquetel de lançamento. E sem mais delonga, eu vou, então, Emily, falar sobre o tema de hoje, que é o uso capião. Afinal de contas, o que é, doutor Franklin, uso capião familiar? Uso capião familiar, também chamado de uso capião especial urbano ou pró-família, E lhe acontece, Emily, em caso de abandono do lar por um dos cônjuges ou companheiros. Então, você, minha amiga, que foi abandonada pelo marido, que está morando numa casa com os filhos, tem o direito a requerer o uso capião familiar. Então, aquela posse que você tem daquele imóvel, você pode, então, ser a proprietária desse imóvel. Mas, doutor Franklin, quais os requisitos da uso capião familiar? Primeiramente, o imóvel tem que ser urbano, de até 250 metros quadrados. Se você tiver um imóvel acima de 250, não preenche o requisito. E segundo, não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, você, minha amiga, que é proprietária de um outro imóvel urbano ou rural, você não tem direito ao uso capião familiar. E quem terá direito de requerer esse tipo de uso capião? Terá direito aquele que exerce a posse direta do imóvel. Ou seja, aquela pessoa que ficou na posse por até dois anos, ininterruptos e sem oposição. Significa que você tem que provar que você está lá há dois anos e que não houve reclamação do seu ex-companheiro. Mas, doutor, como é que eu vou provar que eu estou há dois anos lá? É conta de luz, pagamento do IPTU, prova. Com exclusividade sobre esse imóvel, cuja propriedade você divida ou dividia com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar e que você está utilizando para a sua própria moradia ou moradia da sua família com seus filhos. Doutor Franklin, esse requisito se aplica para ex-cônjuges ou companheiros homoafetivos? Você que tem relação, por exemplo, homoafetiva, existem relacionamentos entre dois homens ou duas mulheres? Sim, o uso capião familiar pode ser requerido em união homoafetiva. Haja visto o amplo reconhecimento dessa união constitucional das relações heteroafetivas. Então, você que tinha um relacionamento homoafetivo... Só um minuto, repete essa última parte, por gentileza, que nós tivemos aqui um pequeno problema de conexão. Por favor. Tá, esse requisito aqui, a pergunta seria, esse requisito se aplica ao ex-cônjuge ou ex-companheiro homoafetivo naquela situação em que o casal é composto por dois homens ou duas mulheres e que um homem abandona o outro homem. E a resposta é sim. Esse uso capião, ele se aplica a uniões homoafetivas, como entidade familiar, que goza da mesma proteção constitucional em relação às relações heteroafetivas. E aí, Emily, a pergunta seguinte é, doutor Franklin, qual é o lapso temporal necessário a partir da qual se caracteriza o abandono do lar sem oposição da outra parte? É o prazo de dois anos. Se em dois anos você está morando no imóvel e foi abandonada pelo companheiro e ele não reclamou na justiça, significa que você vai ter direito a esse uso capião. Como o uso capiente deve, então, doutor Franklin, proceder para adquirir esse direito? Você deve preencher os requisitos legais, que nós falamos há pouco, que é necessária uma propositura de uma ação competente de uso capião. Mas algumas pessoas também me perguntaram, doutor Franklin, o senhor pode falar sobre os tipos de uso capião no Brasil? Existem outros tipos de uso capião, além do uso capião familiar? Sim, Emily. Existe o uso capião ordinário, que exige que você esteja no imóvel durante 10 anos. Você pode caracterizar esse uso capião com a posse contínua, pacífica e interrupta, com justo título e boa fé. Ou seja, o que é o justo título? Você comprou através de um contrato de compra e venda aquele imóvel, você não tem a escritura pública, mas você tem um contrato, você tem um recibo. E boa fé você comprou da pessoa que era o proprietário do imóvel. Isso é a boa fé. Se você provar que você está 10 anos lá, você é um pulseiro, você tem os documentos de IPTU da conta de luz, você poderá pedir o uso capião ordinário. O que é o uso capião extraordinário? É aquele que o prazo de anos, em que você tem que demonstrar uma posse contínua, pacífica e interrupta, mas você não precisa provar o justo título e nem a boa fé. Você não precisa provar que você tem um recibo, você não precisa provar que tem um contrato de compra e venda. Basta que você esteja lá naquele imóvel durante 15 anos. Então, doutor, eu estou no imóvel há 15 anos, eu não tenho documentação desse imóvel. Você pode, você tem o direito, eu tenho o direito a pedir o uso capião extraordinário? Sim, meu amigo, tem, porque ele não há necessidade do justo título e da boa fé. Mesmo que você tenha ocupado um terreno, esse terreno com 15 anos, ele pode ser uso capido por você através de uma ação de uso capião. Temos também dois outros uso capiões que são conhecidos, que é o uso capião urbano e o uso capião rural pro labore. Quais são os requisitos? Bom, o uso capião urbano, especial urbano pro labore, ele exige 5 anos, posse contínua, pacífica e interrupta, sem interrupção, de área de até 250 metros quadrados, então ele parece com o uso capião familiar. Qual a diferença? É que no uso capião familiar, normalmente a mulher abandonada pelo homem, ela quer regularizar a posse daquele imóvel. No uso capião especial urbano pro labore, ele tem que caracterizar essa posse sem oposição, o terreno não pode ser maior do que 250 metros quadrados, para fins de moradia própria ou da família. Então, ele está morando com a sua família, sem que o possuidor seja proprietário de outro imóvel. Então, se ele for possuidor de outro imóvel em outro município, ou no mesmo município, ele não pode requerer o uso capião especial urbano pro labore. Como também o uso capião urbano rural pro labore, exige posse contínua, pacífica e interrupta, sem oposição, de área rural de até 50 hectares. Então, você, meu amigo, que está aí no campo, em um dos carajás, e você não tem a posse desse imóvel, se você está morando há cinco anos aí, possui a terra, tornando essa terra produtiva, não teve oposição, só posse é mansa e pacífica, ininterrupta, você está pagando impostos rurais da sua terra, tem nele a moradia e não é proprietário de outro imóvel urbano rural, você vai ter direito ao uso capião rural pro labore. Os dois, tanto o rural quanto o urbano, exigem cinco anos. Bom, minha amiga Emily, eram essas as informações que eu tinha para passar da nossa querida Voz da Cidadania. Nós voltaremos na semana que vem com crimes contra criança e adolescente, um assunto muito importante para a gente tratar aqui, na minha, na sua webcidade. Muito bem, muito obrigada, doutor Franklin, e nós aguardamos você na semana que vem, neste mesmo horário, tá bom? É sempre bem-vindo. Um grande abraço. Um grande abraço.